O Neymar falou, pô, era palmeirense mesmo, meus ídolos eram Marcos, Evair, acho que ele falou de Edmundo, né? O Neymar que outro dia deu uma entrevista falando assim, pô, meu sonho é jogar no Flamengo, agora ele foi falar júrias de amor. É impressionante como o Neymar desdeia o Santos. Não, é uma questão de ângulo de visão. Qual ângulo de visão? Só o seguinte, pra mim o Neymar dizer que é palmeirense, ele não tá menosprezando o Santos. Não, mas ele nunca fala do Santos. O Neymar tem cinco títulos no Santos, uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, não é isso? Copa do Brasil. Copa do Brasil, Campeonato Paulista, tem cinco títulos no Santos. Não, ele tem três paulistas. E já vai ter tração simultânea. Uma Copa do Brasil. São seis títulos, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Ah, Recopa não contei, perdão. Recopa Sul-Americana não é... Já vai ter tração simultânea? Pra mim, o Neymar não desdenha o Santos, ele começou a carreira no Santos, jogou no Santos, foi campeão com 18 anos. O Neymar tem uma mágoa profunda depois da história da saída do Barcelona. O Neymar nunca gostou do Santos. Se ele pudesse, jogava em outro time. Agora, ele já tem fotos desde criança. Tira foto com a camisa do Palmeiras. Se tiver essa foto, repare. Ele está com a camisa do Palmeiras, final dos anos, meio dos anos 90, aquela lá. Sempre desejou morar em São Paulo. É até na volta do Edmundo, 94. O diabo posto 5. E o calção dele é do Santos, que ele já jogava no Santos. A chave do Osar com uma praia horrível. Então, ele e um companheiro dele de Santos, com uma camisa, um com a camisa do Corinthians, outro com a camisa do Palmeiras. Muito apertado. Agora, ele foi também treinado no campo do Corinthians. Achava um. E colocou a camisa do Corinthians. Qual é o problema? Não, não, peraí, peraí. Qual é o problema? Sempre desejou. Ele se manifesta como palmeirense. Pascoal. Qual é o problema dele dizer que é palmeirense? Gostaria de saber. Não, não, não. Qual é o problema? Você está deturpando a conversa. Não, não, não. Eu estou perguntando. Eu vou te falar. Qual é o problema dele se dizer palmeirense? Presta atenção. Fala pra mim. Ele se dizer palmeirense não tem problema algum. Ele falar que tem o sonho de jogar no Flamengo não tem problema algum. Inclusive, não tem problema algum de nada. O Neymar é livre pra falar e a palavra que ele quiser. Claro, claro. Eu estou só questionando o seguinte. Que o Neymar, depois da venda, depois de tudo que aconteceu, você vê que há uma Ele viveu e provou o Santos. Ele falou que time que ele falou que queria jogar. Flamengo. Flamengo. Aí aparece com a foto. Nunca tinha visto ele com foto de time. Aliás, eu tinha visto o Neymar com a camisa da portuguesa. Ele jogou lá. Não, do Corinthians também. Ele postou um dia. Mostrou que ele foi lá no CT. Foi o pior ainda. Mostra do Corinthians. Camisa do Palmeiras. Que mais falta ele fazer? Do Jabaquara e da portuguesa Santista, que são os grandes rivais do Santos. Só pra ele fear. O Neymar tem mágoa do Santos. Do que aconteceu, não tem? Não, eu acho o seguinte. Se isso acontece, eu acho que é um erro da parte dele, porque ele pode ficar magoado. Mas na tua opinião, isso acontece ou não? Eu acho que sim. Concordo com você. Eu concordo com tudo que você falou. Ele tem uma mágoa. Acho. Mas ele não pode confundir a instituição com quem está lá. Claro. A quem está lá, passa e vai embora. Como ele também já passou pelo Santos e provavelmente não vai voltar nunca mais. Isso é o que ele postou nos stories do Instagram. Defendeu o Marcos, ídolo. Que é um direito dele. Então, mas é que tá. Eu acho que o jogador de futebol profissional não tem, eu acho que ele não tem direito de fazer isso. Por quê? Porque eu acho que ele é um jogador de futebol, entendeu? Ele não pode fazer isso. Percebe? Como eu acho que o jornalista não pode andar com... Não pode. Percebe? Eu acho que tem algumas coisas que você precisa respeitar. Você não acha que tem isso que ele fez também? Essa semana, botar o negócio do Marcos. Tem a ver com o jogo no Palmeiras. Vai jogar. Lógico. Tudo bem, vai ser bom. É lógico. Exato. Ele é esperto. E outra coisa. O que eu acho que tá acontecendo também. Ele tá se aproximando e aproximando o pai dele, o staff do Lucas Lima, com o Palmeiras. Olha a cara que o Lucas Lima vai acabar no Palmeiras. Lógico. O pai dele foi lá ontem. Chegou. Você leu os relatos? Inclusive, nós dissemos aqui na Fox. Chegou lá. Deram a placa, o carro, pá, pá, pá. Não parou. Todos os carros saíram parados, pedindo identidade. O carro do pai, do Neymar, entrou direto. De onde? No Palmeiras. É, lá no Palmeiras. E tá na cara, tem tudo isso. Primeiro, ele tá fazendo uma média com a torcida do Palmeiras, como fez, embora ele seja palmeirense. Embora ele seja palmeirense. Mas, por exemplo, o Sócrates e o Vladimir, dois dos maiores ídolos do Corinthians, eram torcedores do Santos na infância. Mas nunca disseram. Tanto que se você procurar o Vladimir hoje para conversar, ele vai dizer, não, hoje eu torço para o Corinthians. Eu não sou santista. Eu era santista. Quando eu comecei a jogar pelo Corinthians, eu criei um amor tão grande pelo Corinthians que hoje eu sou corintiano. O Júnior, Leuve Gildo, torcedor do Fluminense. Criou um amor pelo Flamengo. Então, foi o que eu falei. O Zinho era torcedor do Flu. Passou a ser torcedor do... O Zinho não era Flamengo? Não, era Fluminense. O Zinho? É, a gente já discutiu isso aqui. Flavinho. É, eu também achava... Tá vendo? O amor dele é tão grande pelo Flamengo que a gente nem consegue fazer, que é que nem o Júnior. Enfim, então eu acho que isso tudo que ele tá fazendo, concordo com você, Flavinho, nada mais é do que fazer uma média. O Neymar, ele sabe fazer essas coisas. E mais do que isso, acho que é tentar aproximar o staff dele, dele pai, com o Palmeiras. Tava lá o Gagliotti, tava lá o Alexandre Matos, todo mundo lá. Foi tocado no assunto. O Lucas Lima termina o contrato dele agora no final do ano com o Santos. Vai, provavelmente, se não sair do Brasil, deve se transferir pro Palmeiras. Ou até pode ficar aqui, mesmo com a proposta de fora, dependendo de onde vier. É muito mais negócio jogar no Palmeiras. Agora, eu acho que... Eu concordo com você. Isso que ele faz não é legal. Não é legal. Eu acho que ele deveria ter postura de jogador de futebol. E é pra goar um clube que lhe deu tanto. Em relação a ele falar que era Palmeiras, eu juro, isso eu não vejo problema nenhum. Mas é mostrar a gratidão. A única coisa que passa a sensação é que o Neymar tem uma mágoa profunda. E aí eu concordo com o Sr. Mani. Eu acho que... Bom, quem... Eu acho. Eu não posso falar que o cara pode ter mágoa ou não pode, né? Uma coisa tão pessoal. Mas eu acho que, às vezes, a instituição é uma coisa, as pessoas são outras. Lógico. Quem projetou o Neymar pro mundo... Foi o Santos. Foi o Santos. O Neymar está na história do Santos. O Neymar está no futebol por causa do Santos. Quem deu o Neymar por causa do Santos foi o Santos. Ele poderia virar jogador de outro time, claro, provavelmente isso iria acontecer e tal. Mas quem, inclusive... Eu acho que o torcedor do Santos fica chateado. Eu acho que eu ficaria muito. Porque o que o Santos... E o esforço que o Santos fez, inclusive, em prejuízo próprio para manter o Neymar, o Santos poderia ter enriquecido as custas do Neymar. Como o Palmeiras fez. O Palmeiras aproveitou o quê do Gabriel Jesus? Nada. Pouca coisa. Duas temporadas. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Brasileiro. O Santos não. O Santos, ao contrário. O Santos segurou, fez de tudo. Fez uma coisa inédita, fez uma coisa rara, um plano de carreira pro cara. Ele ganhou dinheiro, ele ganhou muito dinheiro. Mas o Neymar quis ficar. Oi? O Neymar quis ficar. O Neymar poderia ter ido para a Europa antes, mas ele ficou. O Neymar foi melhor assessorado. No momento que o Neymar, durante a passagem dele pelo Santos, não externou esse sentimento dele, foi uma forma de respeito ao Santos, aí sim, como jogador profissional. No momento que ele sai do Santos, está em outro clube, não está no clube brasileiro, ele tem que primeiro respeitar a si mesmo, não respeitar os outros. Primeiro assim, o sentimento dele. Se ele é palmeirense e é conveniente para ele nesse momento, conveniente para ele e também para o Palmeiras. Acredito que mais para o Palmeiras porque ganha um garoto propaganda de graça. Imagina quantas empresas investem para ter a sua marca atrelada ao Neymar. O Palmeiras tem isso de graça. O Palmeiras tem que aproveitar esse momento e, de alguma forma, atrelar a imagem do Neymar. Nem tudo é de graça, viu? A Crefisa tem um marketing sensacional, tem um marketing agressivo, acho muito legal. Mas não é de graça, não. Aquela vez que o Justin Bieber... Não, 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 mas no caso do Neymar, você acha que não é de graça. Eu não acredito que no futebol hoje exista nada de graça. Não, não, mas o investimento... O Palmeiras não precisa investir absolutamente nada para ter o Neymar atrelado à sua marca. O clube. O Neymar é palmeirense. A Crefisa, eu não sei. O Palmeiras tem que aproveitar. A camisa que ele está lá não é do patrocinador atual. Não, não. É do patrocinador atual. Essa daí é uma outra imagem. Não, não. Essa que ele está por baixo... É Crefisa. Dá para ler Crefisa aqui. São Paulo é a atual. Porque o Neymar poderia muito bem receber a camisa e não vesti-la. Mas ele vestiu. Ele vestiu porque ele é palmeirense. Qual o problema nisso? Eu acho que... Enquanto tem nenhum problema... Eu acho que enquanto... E ele não desrespeitou o Santos. Se ele tem uma mágoa ou não, é uma mágoa aos dirigentes. Na ocasião, o Sermani falou. Mas não à instituição, não aos torcedores do Santos. Eu acho que o jogador... Volto a dizer. Eu acho que o jogador de futebol, enquanto ele está em atividade, ele não pode fazer isso. Entendeu? É minha opinião. Eu volto a dizer. Eu jamais coloco camisa de um time de futebol. É camisa de outro clube, eu acho que não... Não põe. Entendeu? Porque eu sou jornalista. Eu escolhi ser jornalista. Ele escolheu ser jogador de futebol. Ele não escolheu ser torcedor. Se ele tivesse escolhido ser torcedor ao invés de jogador de futebol, eu teria todo direito de fazer isso. O torcedor tem o direito de colocar a camisa do seu time. Entendeu? Mas isso não pode ter sido o marketing, uma forma de... Então, exatamente. Mas é o marketing. Eu acho até que ele pode... Ele tem todo direito de dizer, quando perguntar... Neymar, você torcia para quem quando você era garoto? Eu torcia para o Palmeiras. Normal. Agora, postar a foto do Marcos, ídolo, postar uma foto com a camisa do Palmeiras, é meu sonho, papai. Eu não acho isso legal. Não, meu sonho não. Olha só, ele teve entrevista com a TV do Palmeiras. É uma entrevista exclusiva. Obviamente, o Neymar aceitou, aceitou. E quando foi perguntado se poderia jogar no Palmeiras futuramente, qual é a resposta que ele vai ter? Aí tem ponto. Resposta padrão. Uma coisa é você responder uma pergunta. A outra coisa é você postar no seu Instagram gratuitamente. Mas ele tem que respeitar o seu sentimento. Se ele é palmeirense e viu ali o Marcos, qual é o problema de interagir com seus fãs nas redes sociais? Eu discordo. Não tem nenhum problema. Entendo o seu ponto de vista. Entendo. Eu discordo. Eu acho que enquanto ele for profissional, eu acho que ele não pode fazer isso. Acho. Acho que ele não pode. E mais do que isso, cada hora ele fala uma coisa. Um dia ele falou que ia jogar no Flamengo. Mas aí o político é mais correto. Exatamente. Agora ele fala que quer jogar no Palmeiras. Mas aí é sem personalidade. Aí amanhã ele vai para o outro. Aí amanhã ele vai jogar. Mas eu não ouvi ele falar que quer jogar no Palmeiras. Mas no Flamengo ele deu uma entrevista que não tinha nada a ver, que ele não estava na Gávea, que não tinha nada. Ele falou, ó, eu tenho o sonho de um dia jogar para o Flamengo. Vamos ouvir então o que o Neymar falou lá. Ele deu uma entrevista para a TV Palmeiras. Vamos ouvir. Olha, eu era palmeirense, né? E desde que ninguém gostava, sempre de ver, sempre do Palmeiras. E, bom, não tenho muita história com o Palmeiras, né? De torcedor, porque eu era muito pequeno. Mas meus ídolos eram o Evair, o Marcos, o Valdo, o Alex. Então, são os caras que eu me espelhava e que eu acabei virando palmeirense por causa deles. Vem um dia para cá, Neymar? Olha, não sei. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas seria um grande prazer. Não, nada demais. Nada demais. Agora, antes da Olimpíada, eu vou te mostrar outra. Vou te mostrar outra. Antes da Olimpíada, aí o Neymar falou um outro negócio também. Seria uma grande honra jogar assim no Flamengo, que é um dos maiores times do Brasil e do mundo, né? Nação negra, um grande beijo, mas ainda não tem nada certo. Claro. Eu acho que isso daí, Bêncio, isso daí, isso aí é você estar respondendo uma pergunta. Tudo que ele falou aí, nada demais. Mas aqui na TV Palmeiras também, hein? Não, não, tudo bem. A pessoa perguntou. Você tem um sonho, você era um dia. Normal. Agora, o que ele postou no Instagram dele. No stories. É. Ele entrou, tinha uma foto do Marcos e ele postou lá, né? Defendeu o Marcos, ídolo. Então, eu acho que isso ele poderia evitar. Mas isso não é também nada de outro mundo, entendeu? Essa daí, Sermani, do Marcos, que é a idolatria do jogador. Ele está respeitando um grande jogador, ele pode gostar do Marcos, ponto. O que eu estou contigo é a camisa. Pelo seguinte, hoje ele é patrocinado por uma outra marca que não é a patrocinadora do Palmeiras. Entre aspas, né? As empresas de patrocínio de clubes concorrem no mercado, seja a Crefisa, seja a empresa que patrocina o Paris Saint-Germain. Ele tem um contrato com outro clube, ou seja, ele tem que respeitar o clube que ele joga. Se ele vestir uma camisa de uma outra instituição, né, que não seja do Paris Saint-Germain, pra mim ele já está quebrando até o próprio respeito. Tem isso também. Se ele estivesse no Barcelona, talvez não faria isso. Exato, não sei. Ele fez no Barcelona, porque ele botou a camisa no Corinthians, quando treinou no Corinthians. A questão é, mas aí não foi a questão de torcedor. Eu acho que o grande erro, assim, ele pode falar bem do clube, pode ter um ídolo como o Marcos, qualquer ídolo. Isso aí pra mim não muda nada. O que ele não pode é vestir uma camisa, mediante ele ser um produto de marketing, um cara que recebe um salário de uma instituição, sendo que parte desse salário, ou grande parte do salário, é pago pelos patrocinadores da instituição e que são rivais dessa marca que ele vestiu no Palmeiras. Então, é uma grande contradição. O Neymar, não ele, mas quem cuida da carreira dele, são caras com uma visão de marketing. Então, olha só, o Neymar, quando ele falou, vou jogar no Flamengo, quero um dia jogar no Flamengo, foi na véspera da Olimpíada. Olimpíada era no Maracanã. Maracanã, claro. Ele chamou a torcida do Flamengo, que é a maior torcida pra ele. Quando ele foi jogar na Arena Corinthians, lembra? Ele postou uma foto da camisa do Corinthians. Sim, não é pra... Aí ele chama a torcida do Corinthians. E agora, ele foi, olha lá, olha ele com a camisa do Corinthians. Isso, ele postou lá no vestiário da Arena Corinthians. E aí, agora que ele vai jogar no Allianz Parque, ele faz isso também. É um marketing dele. Tem uma outra coisa. É um marketing dele. A única coisa que eu questiono, o Pascoal, eu não vejo que ele faz o que ele quiser. Ele tem direito de ter ídolo, o Marcos. Ele tem direito de torcer o Palmeiras. Ele tem direito de escolher onde ele quer jogar. Pra mim, não muda nada. Muito pelo contrário. Às vezes, a gente reclama que o jogador não fala nada, porque não tem opinião. Aí o cara tem, a gente reclama. A única coisa que eu falo é a seguinte, que eu percebo, é uma sensação minha, um sentimento meu, que o Neymar tem uma mágoa do Santos. Eu não sou capaz de chegar nesse ponto e de falar que ele tem mágoa do Santos. Eu confesso pra vocês que eu não tenho, eu não tenho essa, eu não consigo enxergar isso. Eu acho que ele teve uma passagem pelo Santos, saiu do Santos, pelo que ele disse, ele não foi torcedor do Santos, ele é torcedor do Palmeiras. Repara que o Valdívia vai jogar pela seleção do Chile, não vai? O Valdívia foi ídolo do Palmeiras, a torcida do Palmeiras adora o Valdívia. Imagina que ele tá equiparando, tá ficando um pouquinho acima disso. Treinou com a camisa do Palmeiras por baixo da camisa dele, ganhou a camisa do Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras, posta aquela foto de criança com a camisa do Palmeiras, ele tá levando a torcida do Palmeiras pra ele. Então, é o que eu falei, eu moro. Também tem esse aspecto pro jogo. Vamos analisar todos os aspectos. Eu não consigo atingir de que ele tem alguma mágoa do Santos. Eu não consigo atingir isso, esse ponto. Mas acho que ele tem, mas tem dor, mas fica à vontade. Se quiser botar a camisa do Paris Saint-Germain, do Barcelona, acho que ele não vai botar. Tem o processo lá, até agora ele e o pai deixaram de ser sócio. A do Santos também acho que ele não vai colocar. A do Santos também pode ser que ele não coloque. Agora, se ele quiser colocar a camisa do Palmeiras, quiser colocar a camisa do Corinthians, quando voltar a jogar no Brasil, com a seleção brasileira, uma outra oportunidade, se tiver jogo em Porto Alegre, botar a camisa do Inter, do Grêmio, não vejo problema nenhum. Eu confesso pra vocês que eu acho que esse é zero de problema. Eu acho que ele ganhar a camisa é ok. Zero, zero. O Palmeiras fez a coisa certa. Deu uma camisa pra cada um e quem quis colocou. E o Neymar colocou porque é palmeirense. Claro, dentro, dentro. É que eu acho que não há necessidade de você colocar a camisa. E outra coisa, esse marketing, Benjá, foi inteligente pelo seguinte, nem sempre o marketing, ele é exposto ou colocado às claras. O melhor marketing de todos é o marketing do subconsciente. E foi esse marketing do Neymar pelo seguinte, a camisa estava por baixo da camisa da seleção. Isso é um marketing involuntário. Isso, involuntário. Só pegou por causa de um flash, ou seja, ali parece que foi tudo muito bem pensado. Nós não estamos no pré-primário. Não, não, não. Marketing involuntário? Assim, ele não... Não, não, ou Benjá. Gente, se ele botou uma camisa por baixo, não tem nada de involuntário. Não, não, não tem involuntário. Eu estou dizendo o seguinte, não é involuntário, é o marketing subconsciente. Ele não é claro, mas você faz questão de ali por baixo mostrar. Então é claro. Se você for que é ali... Não, o claro que eu estou dizendo é quando você vê lá, a marca lá, crepinha, Mas nós temos essa foto. O que não? Ele colocou por baixo, foi despassado. Entendeu? Nós temos essa foto do Neymar com a camisa do Palmeiras por baixo. Isso aí me lembra uma vez. Não, tá aí, passou, acabou de passar. Isso aí me lembra uma vez. Isso aí não tem nada de involuntário, não tem nada. Isso aí me lembra uma vez que o Ronaldo Fernando estava jogando no Real Madrid, que era patrocinado da Adidas. Cadê? Cadê? A camisa é essa aí que está lá atrás. E o Ronaldo com o uniforme branco. Não, é essa foto também. Olha aqui. Quando ele está com a área, essa daí. Mas onde é que é? Tira a tarja, tira a tarja. Tira a legenda. Ali, olha, ali embaixo. Ah, a Crefisa. Viu? Ali, olha. Eu acho que está. O Ronaldo, quando jogava no Real Madrid, Ronaldo sempre foi patrocinado. É bem feito. É isso aí. Isso aí não tem nada, gente. Não, isso aí foi pensado que ele foi professor da ESPN. O Ronaldo jogava no Real Madrid e ele sempre foi patrocinado. O Ronaldo tem o contrato vitalício com a Nike. O Ronaldo pode jogar com o que estava jogando no Real Madrid, com aquele uniforme todo branco. A canela dele era Nike, com um negócio desse tamanho. Sim. Não tem nada de voluntário. Não, é... Agora, o Flávio Jômeis. Você sabe disfarçar bem para não dar na clara. Flávio Jômeis. Eu sou super bem, entendo que ninguém está falando disso. Disfarça aí. Fala, pergunte. Esse, todo esse negócio aí, é que nem o Sr. Mano falou na sua opinião, é uma forma também de já começar a história do Lucas Lima, no Palmeiras. Vou te falar o porquê. O Alexandre Matos é muito amigo, de longa data, do pai do Neymar. E soube que teve uma conversa falando o seguinte, deixa ele aqui e vai para a Copa do Mundo. Não foi feito... A história que eu tenho aqui não foi feita proposta, não foi. O pai do Neymar falou que o Milan teria interesse. Tem realmente a proposta milionária da China, mas é milionária do time do Filipão. ele colocaria na mão 25 milhões de euros. E foi falado lá, num bate-papo ali, falou, olha, se quiser ficar aqui, uma coisa eu te digo, se o Lucas Lima ficar no Brasil, ele vai jogar no Palmeiras. Quem falou isso? Não, não. Quem falou isso para o... Não guarda a Copa do Mundo. Se ficar aqui, vai para a Copa do Mundo. O pessoal, o staff ali falou para o staff do pai do Neymar. Acho o pessoal um pouco pretencioso em algumas coisas. Eu acho o pessoal um pouquinho pretencioso. É um poder de convencer. É um poder de inventário. O que a pessoa falou é o seguinte para mim, financeiramente não tem como competir. Eu acho o seguinte. Só para terminar. Financeiramente não tem como competir. Não dá. China não dá. Não dá. Mas, eu só repito, se o Lucas Lima não fica no Santos, é zero. Se o Lucas Lima ficar, resolver, ficar no Brasil, podem anotar. Ele joga no Palmeiras. Então, é o seguinte. Eu não tinha pensado nessa hipótese de fazer uma aproximação que o senhor menos levantou. Acho que faz todo sentido. E acho o Lucas Lima, acho que é um jogador que não tem mercado na Europa, em times de ponta, para aquilo que ele acha que ele pode jogar. Também não, não, certo? Já chegou a proposta? Quanto estão oferecendo quanto para ele? Olha, isso foi um papo que o pai do Neymar tem. É muito papo, é muito papo, cara. Não sei se tem a proposta. É muito papo. É da China, tem. Então, assim, tem uma da China? Então, a da China, a informação que eu tenho é que não tem. A informação que eu tenho é que tem é que ele põe na mão 25 milhões de anos. Nós temos aqui duas informações conflituosas. Do time do Filipão, a informação que eu tenho, não é. Olha, e hoje eu perguntei de novo, o cara falou, é do time do Filipão. O que eu acho é o seguinte. O pai do Neymar, que é o empresário do Lucas Lima, pelo jeito ele andou plantando bastante coisa. E bem, só aqui nós já falamos do Milan, já falamos do time do Filipão, já falamos que não tem time do Filipão, já falamos que não tem... É do Milan, por exemplo, eu só ouvi agora. É, o do Milan não chama. Então, pra mim, eu acho que esse rapaz não tem mercado em lugar nenhum. Exceto no futebol chinês e pode ser que isso acabe acontecendo. Não tem mercado brasileiro, ele? Não, Pascoal, brasileiro tem no Palmeiras, porque é um cara que tem um salário muito alto e tudo mais. Para ele, qual que é a pretensão do Lucas Lima? Qual era? Sair pra jogar na Europa, vocês concordam? Não saiu. Eu acho que foi bem burro de não ir pro Porto. Eu devia ter ido, que eu acho que é uma ótima porta de entrada pro futebol europeu, de altíssimo nível, pra jogar Champions e tudo mais. Não foi. Teve lá suas razões, não sei quais foram, mas não foi. Eu teria ido. Não acho, por exemplo, que pelo que ele fez esse ano, ele tenha despertado o interesse de alguém. Ah, o Milan, nossa, olha lá como é bom esse Lucas Lima. É que o Milan esse ano tá... É, então é o seguinte, é um jogador pra consumo interno aqui, que muita gente levanta a bola dele e tal, e que o pai do Neymar tem interesse em colocá-lo em algum lugar bom. Ele não vai ficar no Santos, isso tá muito claro. Muito claro, ele não vai ficar no Santos. Não ficando no Santos, um jogador desse patamar, desse patamar, pretenso patamar que tem aqui no Brasil, vai jogar onde hoje? No Palmeiras. O Palmeiras tem grana, o Palmeiras paga. O Palmeiras teria grana pra pagar esse salário todo. Então faz todo sentido, isso que o Sobani falou. Agora, achar que esse rapaz vai pra Copa do Mundo, porque vai jogar no Palmeiras, sinceramente eu acho que não tá nos planos do Tite, na minha visão. Eu acho que sim. Eu acho que não. Mas eu não conheço o Tite, você sabe que o futebol, ele é permeado... Ele só não foi porque não tá jogando nada, gente. Ele é permeado de superstição, você concorda comigo? Você sabe que todas as Copas do Mundo que o Brasil ganhou, tinha jogador do Palmeiras? Do Palmeiras? É o único time. É o único time, gente. Todos os times dele. Eu nunca pensei nisso. Só se olhar. Só se olhar. 58 quem era? 58... Não, não, tava na portuguesa. O Jalma Sant... Masuola. Masuola, Maltafini. 62. 62, o Jalma já tava no Palmeiras. Já tava no Palmeiras. Em 70 tinha o Leão, eu tinha o Leão. E o Leão, o Maldok também. Maldok também joga. Maldok eu acho que era do Corinthians, não sei. 70? Não tenho certeza. Maldok era do Corinthians. 70? Acho que ele era... Não, não, não tenho certeza. É, eu tenho. Tá. E em 2002 tinha o Marcos. 94, masinhozinhozinho. 94, masinhozinhozinho. Nenhum time do Brasil, nem o Santos, nem o Botafogo. Eu nunca tinha reparado nisso. Toda a Copa... O meu pai dizia isso da portuguesa até o Tri. Até o Tri. É, o do Tri, o Zé Maria era da portuguesa. O Zé Maria era da portuguesa. O Félix tinha acabado... Bom, o Félix tinha acabado de sair por frente. Mas o Zé Maria era da portuguesa. O Zé Maria era da portuguesa. E aí, em 58, o Djalma Santos. E 62, o Julinho jogou a Copa de 62? Acho que jogou, mas eu não sei se ele era da portuguesa. Mas o meu pai falava que... Mas dessas cinco Copas que o Brasil ganhou, sempre teve um jogador do Palmeiras. Nenhum outro time consegue isso daí. Pode fazer pesquisa aí que vocês vão ver que... E o desse ano? Desse ano seria o Lucasinho. Mas é bom, você acha que... Eu não acho que você acredita que o Tite vai... Será que o Tite vai... Olha, eu acabei de falar. Qual foi a... Serve como curiosidade, mas não tem Nexon aí. Eu não sei não. Qual é a introdução da minha fala? O futebol é permeado de superstição.